Música Graças e paz queridos Onde é que nós estamos? Vamos ver se a gente volta lá no Salmo 110, verso 4 Mas vamos ler o Salmo todo Nunca é muito ler a Palavra de Deus Vamos ver Barba aí no Salmo 110 Disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita Até que eu ponha os teus inimigos Debaixo dos teus pés O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder Dizendo Domina entre os teus inimigos Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo No dia do teu poder Com santos ornamentos Como orvalho emergindo da aurora Serão os teus jovens O Senhor jurou e não se arrependerá Tu és sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque O Senhor à tua direita No dia da sua ira Esmagará os reis Ele julga entre as nações Enche-as de cadáveres Esmagará cabeças por toda a terra De caminho bebe na torrente E passa de cabeça erguida É, acabou aí E passa de cabeça erguida Aí, acabou Esse salmo é um salmo messiânico Ele fala Do Reino E do sacerdócio De Cristo As duas Funções Numa só pessoa Rei E sacerdote E o tipo Desta Pessoa É Melquisedeque No versículo 4 Quando ele Aparece O Senhor jurou Pode ler, Barba O Senhor jurou E não se arrependerá Tu és sacerdote Para sempre Segundo a ordem De Melquisedeque Nós vimos isso Domingo passado Que esta ordem De Melquisedeque É a ordem da graça A graça Ela Precede a criação Preside a criação Está presente na queda Sustenta Sustenta o mundo Decaído Ela é De ponta a ponta A ação de Deus Graça Não é um elemento Da trindade É a própria trindade Em manifestação Alguém Sugeriu Por aí Que eu Seria Pregador De Um Outro Elemento Da trindade A graça Mas na verdade Essa é Um equívoco Eu sou pregador Sim De um elemento Da trindade Que é Cristo Jesus Este é o foco Da pregação Do evangelho E de por todo o mundo E pregai O evangelho A toda criatura É verdade Este evangelho Está Todo ele Contido Na pessoa E na obra De Jesus Cristo Ele é a boa notícia E tem uma ordem Esta ordem É a de Melquisedeque Que antecede A ordem Araônica Ou A ordem Levítica Ou A ordem De Arão A ordem De Melquisedeque Aparece No momento Em que Abrão Um Eleito Da graça Está Retornando De uma Conquista Diante Da Babilônia Todas as vezes Que você Ler a palavra Babilônia Na Bíblia Ela tem mais do que Um significado De uma cidade Ela tem significado De uma Filosofia Política De governo Do mundo É a filosofia Traduzida Ou Implantada Por Nimrod O Arquiteto De uma Revolução Lenta E sutil Até A casa Ou A fortaleza De Anu Que é O deus Das trevas Aprisionando As pessoas Com a Mentira Deus Sempre Fala A verdade Satanás Sempre Fala A mentira Quando Ele Fala Fala Do que Lhe é Próprio Porque É mentiroso E pai Da mentira Toda Mentira Procede Do rei Do príncipe Das trevas Jesus Ele foi Ele é visto No novo testamento Como Rabi Mestre Como salvador E como Senhor Como Salvador Só Dezesseis Vezes Como Mestre 64 Como Senhor Mais De Seiscentas E cinquenta Vezes Evidentemente Que ele é Senhor Sem dúvida Nenhuma Não é pelo Número de Vezes Podia ser Só uma Mas ele é Senhor Agora Como mestre Ele foi Especialista Em ensinar Por meio De De histórias De parábolas De Alegorias De Figuras E Ele contextualizava Muito Falava histórias Que o povo Entendia Então eu vou Falar um pouquinho Aqui Uma teologia Mais Conservacionista Do que Conservadora Deixa eu ver Se eu consigo Antes Que houvesse Estado No mundo Havia Famílias Ou melhor Havia Cidades Vamos começar Maior Antes que houvesse Cidade Havia Família Antes que houvesse Família Havia Pessoas Antes que houvesse Pessoas Havia Planta Antes que houvesse Plantas Havia Terra Antes que houvesse Terra Havia Deus E antes que Você me pergunte Como é que Deus apareceu Deus não existe Deus é Existir Pressupõe Tempo Ser Está Além Do começo E do fim Então Deus É a causa Não causada Que causou Todas as causas Sem nenhuma Causa Explicável Para nós Ele fez Porque quis E não dá Para você Explicar Deus E tudo Tem que Começar Quebrando Esse paradigma Adoecido De sagrado E profano Porque não existe A possibilidade Diante de um Deus Que preenche Céus e terra Ter algum lugar Profano Porque profano Significa Fora do templo E tudo Nesse mundo É escabelo Dos pés De Deus Portanto Não é possível Ter um lugar Profano Diante de Deus E ontem Eu tive que Representando O meu bairro Como um Dos mensageiros De um bairro Que está Sendo Ameaçado De sair Do ZR1 Para ZR2 O que significa Isto É o plano Diretor Da cidade De Londrina Que desde 2005 Está sendo Estudado Por um órgão Da prefeitura Para mudar O zoneamento Da cidade E mudando O zoneamento Da cidade Vai mudar As As coisas Você tem hoje Um ZR1 Que é uma coisa Bem simples Para casas Se ela virar ZR2 Vai virar Um negócio Que pode ter Escola Pode ter Comércio Pode ter edifícios Mais altos E aí começa O negócio E E tem Umas coisas Que a gente É político Nós somos Seres políticos Não político No exercício De política Mas político No exercício De morarmos Numa polis Numa cidade Onde você tem Possibilidade De exercer Suas funções E segundo Eu não gosto Desse modo Desse modelo Democracia Isso é um modelo Criado por Clístenes E Pericles 500 anos Antes de Cristo Para Engendrar O processo Do Implante Do anticristo Depois Quando vocês Tiverem tempo Para estudar História História Da filosofia Então vocês Estudem um pouco Para não ficar Tão Atoas Achando que o mundo É aleatório E que as coisas Correm assim Como Ao Deus Dará Não tem um projeto Um projeto Que vem lá da casa De Nimrod Um projeto De implantação De um sistema Anticristo Eu ouvi uma mensagem Essa semana Muito interessante De um pastor Que disse Não é anti-Jesus É anticristo Até podemos aceitar O Jesus histórico Mas o Deus Que se fez carne Ele se torna Paradoxal E E nós Estávamos lá Na Câmara Câmara É isso aqui Câmara É aquilo lá E Estamos representando Lá o povo O povo Dizem no sistema Democrático Que é o governo Do povo Pelo povo E para o povo Isso é o que dizem Mas eu acho que como Jô Soares dizia O povo É apenas um detalhe Ele Entra Na história Como Pilatos Entrou no crédito Pof Mas Estávamos lá Temos aqui Dois irmãos Três irmãos Que estavam lá também Lá no nosso bairro E De repente Começam Os debates Não As informações A Folha de Londrina Dizia Ontem Que o O projeto Ia ser aprovado Porque o órgão Tinha toda a certeza Absoluta De que foi feito Tudo Conforme reza Os catecismos Maiores Da dignidade Mas quem é que manda No mundo mesmo? Vocês sabem? Lá atrás Um cidadão 1700 E uns pedaços Chamado Josef Meyer Disse o seguinte Não me importo Quem é que manda No mundo Importa que eu seja O governador Do que manda No mundo O dinheiro E eles criaram Quatro bancos Internacionais A casa de Warburgo A casa de Rothschild A casa de Rockefeller E a casa de Morgan Essas quatro Casas Governam o dinheiro Do mundo Circulante E eles que mandam No mundo O que manda No mundo É o dinheiro Por isso que Jesus Diz assim Não se serve a Deus E a mamão E os poderes Econômicos São fortes E há interesses Nós temos Uma cabeceira De pista Uma pista Que desce Aviões E hoje Quando desce Daqui pra lá Não de lá pra cá Daqui pra lá O avião Perdeu 250 metros Da pista Porque em governos Atrás Um prefeito Autorizou Que construísse Um prédio Em cima da cabeceira Da pista Na frente Então o avião Não pode descer No ângulo E nós perdemos Eu moro num bairro Em que Uma Uma Quadra Foi Estabelecida Na calada da noite Pra construir edifícios De 20 andares Então os poderes Econômicos Fazem Jogadas E o povo Dorme de toca E por que Dorme de toca E nós Estávamos lá E Como é que é Como é que funciona Isso Está aí Um cara de gente Lá Do bairro E de outros bairros Eu estou dizendo isso Para acordar Que Babilônia Funciona Aí O Foi explicado Que Da Do Do órgão Produtor Do projeto Que começou em 2005 A 2010 O negócio mudou 50 50 itens Mudaram Assim E tem gente E tem gente Que tem A senha É só dois Que tem A senha Do projeto Para mexer Naqueles troços Só tem dois Um, dois Como é que mudou 50 Aí O negócio Vem Vem Aí tiveram Que tirar De pauta Vai ter Isso foi gasto Milhões Empresas Aí vai ter Que voltar Tudo Ouvir Povo Para poder Falar Eu sou De um Bairro Eu não Quero Que bote Universidade No meu Bairro Quando eu Comprei terreno Lá Não tinha E agora Estão querendo Enfiar Por causa De direitos Então Peraí Você imagina Se Deus Mudasse Ao belo Prazer Dos Delegados De funções De poder Econômico Você imaginou Um negócio Desse Você já Imaginou Um mundo Que sofresse Mutabilidade De Deus Ao belo Prazer Mas a minha Bíblia diz Que Deus Ele é o Mesmo Ontem Ele é o Mesmo Hoje E ele é o Mesmo Eternamente Por isso Merece Crédito Não muda E não E do E do órgão Lá Da eternidade Pra agora Não alterou Um didau Você tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? O projeto De Deus É a graça Sempre foi a graça Adão Não é Um erro De Deus A queda Não foi Um acidente De percurso Nem Adão Era a figura Final de Deus O objetivo De Deus Sempre Foi Cristo Jesus O seu filho Amado Estava Tipificado Na árvore Da vida Ele sempre E sempre Foi Cristo A realidade Última Desse universo Não é você Nem a sua felicidade Nem a minha felicidade Nem o meu bem-estar A finalidade De todas as coisas Que a minha Bíblia diz Que é dele Por meio dele E a finalidade E a finalidade Para ele São Todas As coisas Glória Pois a ele Eternamente Amém Então meus Amados E queridos Irmãos O sacerdócio De Arão Ou de Levi Era provisório O de Melquisedeque Não O sacerdócio De Levi Era transitório Tinha tempo De validade Serviu como Aio Para nos Conduzir Ao propósito Final e absoluto De Deus Que é o seu filho Por que Essa Essa Tendência Nossa De querer Perpetuar Uma coisa Que tinha Tempo de validade Minha esposa A semana passada Resolveu fazer Uma faxina Nos remédios Que tínhamos Lá em casa Tinha remédio De 2003 A caixa Lá O tempo De validade Daquele remédio Tinha vencido Em 2005 E o bicho Estava lá Para que Guardar Esse negócio Dizem que Não faz mal Se passar Dois anos Que tem Isso é Coisa de De burocracia De De Laboratório Que quer levar Dinheiro Tem essa conversa Por aí Mas Ou por sim Ou por não Eu te batizo Maria Isso é O O homem Que levou A criança Para ser batizada Lá no Piauí O padre Batizar Mas ele Era ruim De língua E chegou O padre Perguntou Como é o nome Da criança Porcina Como? Porcina Como é o nome Da criança Porcina E ele O padre Perdeu a pacina Ou por cima Ou por baixo Eu te batizo Maria Acaba com essa conversa Aqui Fica como Maria E pronto Que a gente Fica Enrolando Olha Olha meu irmão Tudo Tudo Na minha Bíblia E na sua Bíblia Está apontando Para um sacerdócio Que é Eterno Ele será Sacerdote Eterno Da ordem De Melquisedeque Esse Melquisedeque Aparece Sem que nem pra que Como Deus Também Ele aparece Sem genealogia Vamos pra Hebreus Capítulo 7 Vamos voltar agora Pra começar Tudo de novo Mas não faz mal Não Uma irmã Escreveu Para o livro Para o projeto Literatura Com Propósito Que nós temos Aqui no Brasil E temos no Paraguai E temos na Bolívia E aqui No Brasil Uma irmã Disse assim Os livros Do pastor Glênio São muito repetitivos Aí o irmão Respondeu assim A Bíblia também A Bíblia é muito repetitiva Todo professor Tem que ser repetitivo Se não for repetitivo Não ensina A gente começa a criança Ensinando matemática No primeiro ano Ensina um pedaço Aí vai pro segundo Começa aquele pedaço E vai um pedacinho mais Aí No terceiro ano Aquele pedaço Aquele outro pedaço Mais outro pedaço No quarto ano O outro Aquele pedaço Aquele pedaço E assim vai Crescendo Mas tem que repetir Todo ano Se não for assim Não aprende Lei de Chonsky Repete 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 E aí aprende Então vamos repetir Muita coisa aqui Se não Se não Não entra Tem umas cabeças Que nem gripe Entra Então tem que repetir Ó Por que Por que Porque este Melquisedeque Rei de Salém Sacerdote Do Deus Altíssimo Que saiu Ao encontro De Abraão Quando voltava Na matança Dos reis E o abençoou Para o qual Também Abraão Separou O dízimo De tudo Primeiramente Se interpreta Rei de Justiça Depois também É rei de Salém Ou seja Rei de Paz Sem pai Sem mãe Sem genealogia Que não teve Que não teve Princípio de dias Nem fim De existência Entretanto Feito semelhante Ao Filho de Deus Permanece Sacerdote Perpetuamente Entendeu? O cara aparece Não diz De onde vem Não diz Para onde vai Não tem pai Não tem mãe Não tem genealogia Mas é rei E é sacerdote É vulgar E vem divulgar Alguma coisa Que eu não sei bem O que é É uma pessoa Que não tem origem Dizem Ela é Jesus Teofanizado Ou seja Apareceu Feito Um anjo Jesus Dizem É um membro Dos arcanjos Dos Dos sacerdotes Celestiais Um anjo Mas ele era Rei de Salém Salém É a velha Jerusalém E era sacerdote E trazia pão E vinho E abençoava O Abraão E abençoou O Deus Altíssimo E recebeu Dízimos Era um personagem Jebuseu Salém Pertencia A Jebus Era um Dos Jebuseus Era um homem Vulgar Era um mortal Mas Deus Não se tornou Mortal Deus não se tornou Como um de nós O sacerdócio De Melquisedeque Difere Totalmente Do sacerdócio Araônico Ou Arônico Ou Levítico Por várias razões O sacerdócio Levítico Começa Com um grande Terremoto Com Trovões Com relâmpagos Com Absurdos De Temor E temor O povo nem se aproximava do monte Porque a coisa era radicalíssima Porque ela está trabalhando Uma coisa tremenda Que se chama Natureza humana Na sua rebeldia Lei 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 serve para isso Mas o sacerdócio De Melquisedeque Aparece Muito sutilmente Para quebrar Esse poder Da governabilidade Do que vem De Babilônia Ou seja O sistema Filosófico Que está Nas escolas Entendeu? A meritocracia Entendeste? Que faz com que As pessoas Se difiram Umas das outras Pelas qualidades De dominação Esta é a filosofia Que está Pegando Pegou em mim Em vocês Nos nossos filhos Na escola No adoecimento Eu sou melhor Do que você Porque Eu sou O primeiro da classe Você É um Rabotalho É isso Que faz O projeto Sair de lá Do Ipu Para cá Para a câmara Com Cinquenta Erros De propósitos É isso Que faz Com que A hipocrisia Da religião Do tempo De Jesus As pessoas Tinham O talite Perfeito Mas o caráter De roubar As viúvas E os órfãos Fazendo Longas orações E esse cara Sou eu Sou eu Que fui sequestrado Do império Fui eu Que fui retirado Do império Das trevas Para o reino Do filho Do seu amor E fui sequestrado Depois Para a religião Da Babilônia Eu sou uma nova criatura Mas eu sou um religioso Quanto mais E adoecido Quem diz Que eu sou leve Eu julgo Eu critico Critico Aquele que Deus Morreu Por ele Porque em Cristo Morreu Eu não sei se vocês Recordam Essa irmã Ela frequenta Nossa igreja Mas só pela manhã Há muitos anos Atrás Ela teve Uma Um sonho Revelador Como foi o sonho Arrebatamento Ela estava Vendo Os santos Serem Arrebatados No sonho Dela Eu estava Incluído Dos arrebatados Eu fiquei Muito feliz Porque se eu não For arrebatado De verdade Eu já fui Arrebatado Num sonho Mas ele Ela chegou Vendo todo mundo Subir Subir Umas nuvens Como diz a Bíblia E de repente Parou de subir Gente E ela gritou Senhor e eu E ela ouviu Uma voz Lá de cima Da nuvem Dizendo Você não Você sentou Você sentou-se Na cadeira Do único juiz Do universo Para julgar Os seus irmãos Agora você imagina Essa voz E essa criatura Acorda Em prantos E se prostra No pé da cama Em profundo Arrepedimento E clamou Por misericórdia Ao Senhor Dizendo Tem misericórdia De mim Porque eu não posso Julgar As pessoas Por quem Cristo Morreu Eu posso julgar Os atos Deles Não as pessoas E mesmo assim Com muito cuidado Sabe por quê? Porque eu não sei A história dele Eu não sei O que está Por trás Daquela história E Deus sabe Quantas pessoas Foram violentadas Abusadas Foram Foram tripudiadas E sofrem Na sua alma Dores atrozes Que não são Tocadas E nós Olhamos E vemos Aquela pessoa Com repúdio Mas Deus A olha Com amor Então eu prefiro Me omitir De dar juízo De valores Para aquelas pessoas A quem Cristo Na sua graça Realizou uma obra E esse sacerdócio Que não tem Ele aparece assim É diferente Do sacerdócio De Arão Que é pomposo Cheio de coisas Cheio de direitos É toda uma roupa Muito bonita Cheio de Figuras aqui Representando o povo Umas tábuas Umas coisas Roupas bonitas É um sacerdócio De equipar De turbante Não Esse outro não Nasce na manjedoura É Deus de coeiro Meu irmão Você sabe o que é Deus de coeiro? Você sabe o que é Coeiro? Não vá traduzir A letra A pé da letra Não Você vai descobrir O que que é Coeiro Um Deus Que faz cocô Você imaginou Um negócio desse? Um Deus Amamentado Um Deus Insignificante Que pra poder Identificar Tem que dar um beijo Porque é comum Demais Que não tem Vestes talares Pra se exibir Esse sacerdócio É o sacerdócio Do desgraçado Do falido Aquele que Tá caçando Aceitação E não acha Aceitação Num título Universitário Porque não Preenche o vazio No talão De cheque Do seu banco Que tá com a bufufa Cheia Mas tá com o coração Vazio Onde nada Desse mundo Preenche Nada Desse mundo Preenche Este buraco Como diz Pascal Esse vazio De Deus Que está dentro De nós Que não tem Nada que preencha Senão o próprio Deus Encarnado Em Cristo Amando 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 Esse é o sacerdócio De Melquisedeque Vamos caminhar Um pouquinho mais Ainda tenho Mais uns minutinhos Considerai Pois Como era grande Esse a quem Abraão O patriarca Pagou o dízimo Tirado Dos melhores Despojos Essa palavra Despojo Querido Eu olhei pro Tatinho Ali Me lembrei Do Tatinho Há uns anos Atrás O Tatinho Foi Foi ver Uma moça Que sofreu Um acidente Aqui Entre Assis E Ourinhos Uma moça rica Moça bonita Bonita Foi pra uma festa E sofreu E sofreu Um acidente Bateu O BMW Dela Estava toda vestida Com seus visões Com suas roupas Quando o Tatinho Chegou lá Pra buscar Pra vê-la Que a família Não podia ver Ela estava coberta Com jornais E eles tinham Roubado Tudo Roubado Não Despojado Porque ninguém Rouba Difunto Você rouba Quando você bota O revólver Na cabeça Você furta Quando você mete A mão no bolso E ninguém viu Mas você despoja Quando o sujeito morreu Morreu É crime Quando não tem guerra Mas quando tem guerra Os despojos Fazem parte Dos negócios Ali ele pagou Tirou os dízimos Dos melhores despojos Quantos vivos Tem aqui Nesta sala Deixa eu ver Quantos estão vivos É Tem um bocado De gente viva Pois tem que morrer Tudo Só se despoja Morto Enquanto tivermos Vivos Estamos ruim Pagou os melhores Pagou os melhores Despojos Vamos lá Ora Ora Os que dentre os filhos De Levi Recebem o sacerdote Sacerdócio Tem mandamento De recolher De acordo com a lei Os dízimos Do povo Ou seja Dos seus irmãos Embora Tenham estes Descendido De Abraão Olha Os dízimos Do Velho Testamento Era para os sacerdotes Para os levitas É para a tribo de Levi Que não herdou Pedaço de terra Lá em Israel Mas ele vai dizer Que eles que recebiam Os dízimos Pagaram o dízimo A Melquisedeque Nos lombos de Abraão Vamos continuar Entretanto Aquele cuja Genelogia Não se inclui Entre eles Recebeu dízimos De Abraão E abençoou O que tinha As promessas Você viu que O Ela A graça Tem uma coisa Que as promessas Domingo passado Eu já falei Sobre essas promessas Que elas antecedem A tudo 430 anos Antes da lei Ela antecede A tudo Mas ela antecede A criação Do mundo Continuando Evidentemente É fora de qualquer dúvida Que o inferior É abençoado Pelo superior Abraão era inferior A Melquisedeque Levi É inferior A Melquisedeque Arão É inferior A Cristo Cristo É superior A tudo Cristo É superior A tudo E o superior A tudo Veio Abençoar O inferior E a forma Mais linda Dele abençoar É o mistério Do evangelho Cristo em vós A esperança Da glória Você imaginou Um barraco Tendo o rei Do universo Morando nele E quando você Não faz no barraco Também com essas coisas Vamos lá Aliás Aqui são homens mortais Os que recebem dízimos Porém ali Aquele de quem Se testifica Que vive E por assim dizer Também Levi Que recebe dízimos Pagou-os Na pessoa De Abraão Porque aquele Ainda não tinha sido Gerado por seu pai Quando Melquisedeque Saiu Ao encontro deste Você sabe que Se meu avô Tivesse morrido Eu tinha morrido? Se meu avô Tivesse morrido Antes de meu pai Nascer Eu tinha morrido Com ele Eu não tinha avô Eu não era Porque Eu só existo Porque meu avô Casou com minha avó E teve meu pai E meu pai Casou com minha mãe E me teve Então Se meu avô Tivesse morrido Antes de papai Ter nascido Eu tinha morrido Porque eu estava Nos lombos dele E quando Abraão Deu o dízimo A Melquisedeque Levi deu Porque Levi Estava nos lombos De Jacó E Jacó Estava nos lombos De Isaac E Isaac Estava nos lombos De Abraão Isso a gente entende Na obra Do pecado Onde você estava Quando Adão pecou? Onde? Em Adão E onde você estava Onde Cristo Quando Cristo Foi crucificado Agora De que maneira Você está em Cristo E de que maneira Você está em Adão? Em Adão De modo Natural Em Cristo De modo Espiritual Em Adão Carnalmente Em Cristo Pela fé Vamos embora Daqui nós vamos começar A mensagem de hoje Se portanto A perfeição Houvera sido Mediante O sacerdócio Levítico Pois nele Baseado o povo Recebeu a lei Que necessidade Haveria ainda De que se Levantasse Outro sacerdote Segundo a ordem De Melquisedeque E que não fosse Contado Segundo a ordem De Arão? Que pergunta Ora Se a perfeição Tivesse sido Possível Pela lei Pelo sacerdócio Levítico Qual era a necessidade De se levantar Outro sacerdote Segundo a ordem De Melquisedeque Que não houvesse Contado Segundo a ordem Que não fosse Da descendência De Arão Arão teve Quatro filhos Dois morreram Queimados Adab e Abiú Morreram Queimados Porque encheram A cara de Pinga Pinga não De vinho E foram Botar fogo Estranho Dentro do Holocausto Do sacrifício E o fogo Do senhor Caiu sobre ele E matou os dois Lá dentro E sobraram dois Eliasai e Itamar A turma do Do Itamar Acabou Em Eli O profeta Que perdeu a visão espiritual E deixou dois profanos Os dois filhos dele Fazer coisas de profanação Profanação Esse é Não enxergar Deus E Saúl matou Todos eles E só sobrou A turma De Eliasai Da qual João Batista Seria O sumo Sacerdote No tempo De Jesus Cristo Mas tinha no lugar Dois picaretas Anás e Caifás Que nem da descendência De Arão Era Posto pelo governo Romano Por autorização De Herodes Que tinha feito Negociata Porque a religião Sabe fazer muito bem Isto Mas Deus Não entra nessa Por isso que Deus Foi clamar No deserto Através Do seu sumo Sacerdote E dizer assim Eis o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Porque quem Traz o cordeiro No sacerdócio De Melquisedeque É o próprio Deus É ele Que traz a oferta O pão E o vinho Não é o pecador Que leva o carneiro Para ser sacrificado Como é no sacerdócio De Arão É você Alcançando Porque é a lei O outro É alcançado Porque é a graça Mas até nós Desmancharmos Esse nó Ficam as igrejas Adoecidas Com pessoas Correndo atrás De bênção Subindo em Monte Fazendo Como é que é O negócio Aquele negócio Que fazendo Que eles fazem Hein? Não, não é vigília Não, é Tem corrente Mas tem um outro Campanha Campanha Parece coisa De político Em vez Fazendo campanha Para Deus Poder abençoar Eu vi um pregador Me falou Muito coração Ele disse Gente Jejum É dieta Não é greve De fome Não Greve de fome Você faz Até nem presídio Para mudar Lei Mudar coisa É a Jejum Não é só Parar de comer Não É comer tudo 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 que é Da suficiência De Cristo Ó Se houvesse Perfeição Lá Para quê? Se carneiro Levado por mim Ia me tirar Pecado Por que que tem Um carneiro Trazido Por Deus Fazer um negócio Bom Quando Jesus Meteu o pé Nas mesas Lá E chutou E derrubou E tirou Vocês Vocês estão fazendo Câmbio Aqui na casa De meu pai Vocês estão fazendo Negócio Vendendo salvação Vocês estão fazendo Troca Esse Esse aqui Eu gosto Esse sacerdócio Aqui eu gosto Sabe por quê? Que eu não posso Oferecer nada Para ele Senão os meus pecados E ele pega Vamos lá Marrom de Kim Eu tenho que buscar Minha mulher Já no aeroporto Pois quando se muda O sacerdócio Necessariamente Há também Mudança de lei Eu vou parar aqui Nós vamos parar Olha meu amigo Mudou a lei A Torá Agora a Torô Mudou a lei Vou só lembrar vocês Que nós falamos Domingo passado De manhã Quantas letras são Fazem parte Quantas letras Fazem parte Os dez mandamentos Lembram-se Ou não Por isso que eu tenho que repetir Seiscentas e treze letras Os dez mandamentos São compostos De seiscentas e treze letras O que foi que a turma Que veio da Babilônia Depois do exílio Fizeram Nas Sinagogas Leram o Pentateuco Penta é cinco Pentateuco Cinco livros Da Bíblia Gênesis Êxodo Levítico Número Deutéreo Deutéreo Cinco livros Eles leram E captaram E pescaram Seiscentos e treze Mandamentos Um para cada letra Dos dez mandamentos Já tinham dez Agora eles puseram mais Seiscentos e três Aí Duzentos e quarenta e oito Mandamentos Positivos Referente a cada órgão Do corpo humano Segundo A Anatomia Segundo a Anatomia Deles Hoje a anatomia é diferente Mas naquele tempo eram Duzentos e quarenta e oito Órgãos No corpo humano Duzentos e quarenta e oito Mandamentos Positivos E trezentos e sessenta e cinco Mandamentos Negativos Para cada dia do ano Você tinha uma praga Sobre a sua cabeça Se você errasse Por isso você tinha que saber Todos de cor Chega um religioso Formado na Universidade De 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 Nimrod Lá na Babilônia Pergunta para Jesus Era um fariseu Fariseu é aquele que Fareja E saduceu é aquele que Saduz Isso é a definição do Irmãozinho lá do interior De Pernambuco Então o fariseu Farejando Jesus Chegou para ele E disse assim Mestre Rabi Qual é o Maior Mandamento Qual é o Grande Mandamento E o senhor Responde O maior Mandamento Mais grande Amarás O senhor Teu Deus Nunca diga Isto que Muitas vezes Você ouve As pessoas dizer Amar a Deus Sobre todas as coisas A bíblia nunca Disse isso Isso aí Foi uma invenção De Alziro Zarur Aqui no Brasil A bíblia não fala De amarra a Deus Sobre todas as coisas Não Diz para amar acima De tudo Não é só coisa Não Pessoa Tudo Amarás o senhor Teu Deus De todo o teu Coração De toda a tua Alma Com todas as tuas Forças E com todo o teu Entendimento Café Coração Alma Força E entendimento Pode tomar o café Que você está com a fé Boa É isso Jesus diz Este É O primeiro E maior Mandamento O segundo Semelhante A este É Amarás O teu próximo Como a ti Mesmo Como a ti mesmo Destes dois Olha aqui Jesus Dependem A lei E os profetas Eram 613 Jesus Retirou 611 E tornou Apenas Dois Mandamentos Que na final De contas Paulo diz Tudo isso Resume num só O cumprimento Da lei É o amor Ficou simples E 611 611 Segundo a pesquisa Do pastor Humberto Feito lá Num dia Que nós Estávamos estudando O texto Sem dar uma olhada 611 É o número É o valor numérico Da palavra Torá Jesus tirou A torá Torou No meio E Diz pra você Assim Meu filho Você é amado Meu pai te ama E agora você Amado Você vai amar Meu pai Porque nós o amamos Porque ele nos amou Primeiro Nós o buscamos Porque ele nos Buscou primeiro Nós o queremos Porque ele nos Quis antes Nós o aceitamos Porque ele nos Aceitou Aliás Nós nem aceitamos Nós recebemos Porque ele nos Aceitou Essa é a frase Correta Esse é o sacerdócio Mais lindo Do Merckxedec E nós vamos Ficar aqui parado Nesse aqui Que mudou a lei Mudou a lei Sabe onde é Que está a lei Agora Não está mais Na tábua Do lado De fora Está escrito Na mente E no coração Quem é essa lei Cristo em vós A esperança Da glória Não é religião É a vida De Cristo Correndo Nas suas veias É o poder Da vida De Cristo Ninguém agora Precisa dizer assim Não pode Porque se disser Não pode É a mesma coisa Que dizer assim Vou fazer Lá no Rio de Janeiro Fizeram um buraco Assim numa parede No tempo da televisão Rio Fizeram um buraco Na parede Assim E mostraram assim Não olhe Nesse buraco O sujeito Ia passando ali Ele lia Aquele troço Não olhe Nesse buraco E eles E eles com a câmera Lá de cima Não olhe Nesse buraco Aí dizia assim Ó seu trouxa Depois você vai culpar Adão Depois você vai culpar Adão Papai Adão Papai Adão já foi o tal Hoje é Eva Quem manobra E a culpada Foi a cobra Isso é música De carnaval antigo Do meu tempo Que já faz tempo Você está pensando que Você vai Não vai Sabe por que Que o pecado Não terá domínio Sobre vós Sabe Sabe Porque não estáis Debaixo da lei Mas sim Debaixo da graça Onde Olha Preste bem atenção Todas as coisas São Lícitas Mas nem todas As coisas Convêm Eu conto Ou não conto Minha mulher Vai me pegar Depois Vocês não me peguem Não que eu vou descer E vou correndo por aqui Pelo fundo Vai buscar ela Deixa eu dizer pra vocês Chega a madame Aqui nesse escritório Pastor Glenn Estou num desespero O meu vizinho Está me cantando E eu estou sendo tentada O que que eu faço? Você vê Pastor serve pra tudo isso Eu disse Onde está Cristo Na sua vida? Não Eu creio em Jesus Mas eu estou sendo tentada Não Enquanto a isso Tenha dúvida Tentado está você Tentado foi ele Em todas as coisas Mas onde está Cristo Na sua vida? Não Eu tenho certeza Que eu morri E ressuscitei com Cristo Então vai Com o cara Pro motel Você está me dizendo Que Cristo É a sua vida Pastor É assim que o pastor faz? Eu digo não É assim que o evangelho faz O evangelho Ele tira O cabresto Da lei E lhe põe a vida De Cristo Pra ser A tua vitória Se você for Proibida Você vai dar pra ele Qualquer hora Agora Eu lhe entrego Ao Senhor Jesus E você se veja Com ele Bateu o pé Saiu Batendo a porta E subiu Três meses depois Ela apareceu E eu digo E daí? Porque se voltou Tem alguma coisa E daí? E daí? E daí? Que não dá? Ah, não dá? Não dá Por que não dá? Porque ele Está em mim E a vida dele É poder É hipocrisia Dizer pras pessoas Não faz, não faz, não faz Não faz, não faz Porque ele não faz na frente Mas faz por trás Eu sempre fiz por trás Você não faz? Lá nos homens Ó, o cara dizia assim Eu ligava lá Ligava lá A televisão Pra ver o filme pornográfico Na hora que minha mulher Me enchia Eu apagava Você está vivendo Pelo olho da sua mulher Você não está vivendo Pela graça de Deus E Deus não está Contabilizando As suas faltas O poder dele É maior Do que o seu pecado Ele transforma você De dentro pra fora Pela sua graça E não pela lei Entendeste? O ministério De Melquisedeque Ele tira a hipocrisia Da nossa cara Tem misericórdia De mim, senhor Que sou pecador E não Eu não sou Como os demais homens Roubadores E adúlteros E tal E tal E tal E tal Ele tira A máscara A mensagem Que você acabou De assistir Faz parte Do Ministério De Comunicação Palavra da Cruz Temos um grande Acervo de estudos Bíblicos Em áudio E vídeo Distribuímos também Gratuitamente O jornal Mensal Palavra da Cruz Entre em contato Conosco Pelo fone 0 operadora 43 33 72 8900 Ou pelo e-mail Livraria Arroba Pibilondrina .com.br Visite-nos Pelo site www.livrariapibilondrina.com.br Ou acesse www.pibilondrina.com.br Graças e paz